loja.com.br barra A L B Tá enroscando essa sua barba seca velha suja Eu me desci o primeiro, principalmente essa barba suja seca sua A 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 Tá bom, tá bom, vamos fazer fiado então, essa coisa feia, não, não, tudo bem, vamos fazer fiado então essa sua barba, eu vou fazê-la perfeita, pode relaxar, que eu vou fazer ela perfeita mesmo, vamos começar, então, não vou lavar as mãos não, já que você vai pagar fiado, já que você pode pagar depois, então eu posso lavar minha mão depois também, vamos lá, você quer o mesmo de sempre, eu nem sei como que é o de sempre, fica quieto, tá bom, então, vamos começar aqui, eu vou colocar essas luvas aqui, luvas, 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 elas eu usei, deixei até guardado ali, especialmente pra esse momento, eu usei no senhorzinho que morreu ali semana passada, tadinho, morreu, não sei do que que foi, mas foi no dia seguinte que ele saiu daqui, e foi essa luva que eu usei, não, tá bom, então, você não tem, você não tem o que questionar, não pagou, não tá na razão, não, tá bom, tá bom, então, eu vou começar, você fica quieto, tá bom? cala a boca, quietinho, 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 tá bom, vou começar então, dando uma penteada, nessa sua barba de cabrito, tá, tá enroscando essa sua barba seca, velho, suja, eu vou molhar, tem que molhar ela um pouco aqui então, o Valéria troca essa água lá pra mim, vou pegar, vou pegar uma penteada, enquanto isso, eu vou segurar ela aqui, essa pontinha aqui de baixo, esse espelinho do meu, que tá grudado aqui, então eu vou puxar pra cima com o durex mesmo, normalmente a gente usa uma fita pra isso, né, mas pra você não precisa, né, não precisa não, essa fita aqui o pedreiro tá usando na obra aqui ontem, pra pintar as paredes, tá, então vou colocar aqui, se tem problema, vou colocar com a minha boca, eu peguei, encostei na boca, não, tem problema não, tem problema não, não, tá tendo pandemia, mas eu vou pra festa aí, não tem problema, agora bota a boca aqui, vai pôr na sua barba, não tem problema, não tem problema, não tem problema, Valéria, trouxe já água da privada, obrigado Valéria, agora eu já posso colocar aqui pra molhar a sua barba seca, tá pinigando até em mim já de tão seca, e fita também ontem, enfia, porque que, 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 que esse negócio, que seco, tá, Tá bom, vou e fazer aqui Pronto, agora vou passar esse paninho, não vou passar esse paninho não Valéria, Valéria pega pra mim lá o pano de chão Tá, obrigado Valéria me deu aqui o pano de chão, deixa eu passar ele aqui na mesa Aproveitar né, dar uma limpada no pó da mesa, antes de passar aqui no seu rosto Fica quietinho, fica quietinho, deixa eu passar aqui na sua palma Eu tenho que me descer primeiro, principalmente essa barba suja, se ela sua Se não, aí eu não vou conseguir retirar ela direito né, vai ficar toda 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 Ok, agora vamos dar uma penteadinha aqui Vamos dar uma penteada, porque tá toda um fio pra cada lado e isso dificulta na hora de realmente fazê-la Se não, ela fica toda 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 falhada né, e é isso que a gente quer, talvez é isso que a gente queira Agora vamos pra aquela parte que a gente vai colocar a espuma É, eu vou pegar a espuma ali do lixo, é utilizada Que eu usei na barba do mesmo senhorzinho que faleceu Não, não tem problema, não tem problema Não, dá nada, dá nada Vou pegar aqui Vou pegar aqui, ela tá bom e utilizar daqui Vou descobrir Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Olha só Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu? Não pagou Então acabou a espuma É isso que acontece quando você não paga A gente usa o pote de espuma Que tava acabando Que te deixa ali pra usar o finalzinho E você? 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 E você?